É bola de costas sem fio, e quicando tipo a riada Ela já veio sabendo, desprova do meu veneno Eu tô voando, tô contra o tempo, só uma transa, sem sentimento Tá todo mundo falando, suas amigas invejando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais 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 Volta tudo, tudo, tudo Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem quicando tipo a Rihanna Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem quicando tipo a Rihanna